Fala família, tudo bem com você? Eu sou o Eric e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, é o seguinte mano, no vídeo de hoje Eu vou tá mano, pegando duas skins gratuitas Que é o Weed Life, uma foi exclusiva pra mim E outra todo mundo ganhou, tá? Todo mundo ganhou, então já comenta qual foi a skin que você ganhou Porque eu quero saber, tá? Mas antes de qualquer coisa, quem é inscrito mito, quem faz parte da família Já deixou o like no comercial, porque sabe que o vídeo vai ser bom Sabe que o vídeo vai ser top Se por acaso você não é inscrito mito ainda, segura o dedão Não precisa dar like agora, assiste o vídeo todo Se você gostar, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal Beleza? Família, queria avisar pra vocês aí mano, que eu tô cansadão, tá mano? Tipo, tô trabalhando às 7 da manhã até agora Que são, deixa eu ver, 9h57, tá mano? Tô cansadão, então, 9h57 da noite, tá pessoal? Então, deu um boi aí pra mim, tá? Deu um boi pra mim, mas vamos lá, vamos lá Tô aqui no Zubinha Família, vou chamar o pessoal do WhatsApp Primeiro começando convidando os membros do canal, né cara? Quem é membro do canal tem preferência, tá família? Mano, apenas 2,99 não custa nada, tá mano? Custa nada você se tornar membro desse canal aqui E ajudar o seu camarada, tá mano? Não custa nada mesmo, deixa eu restaurar aqui as compras Pra ver se aparece mais algum membro online aqui, tá? Então não custa nada, tá família? 2,99 nem vai doer, você consegue assistir os vídeos antes das pessoas Você consegue me adicionar no jogo Tem vários, vários benefícios, certo? É, só tem aquela conta da Nash aqui online Deixa eu mandar o código para o pessoal do WhatsApp E vamos que vamos, mano Então beleza família, enquanto o pessoal entra, tá? Eu vou ir aqui na loja aqui Não, 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 eu não vou ir aqui na loja não Eu não sei porque eu cliquei na loja Não sei porque eu cliquei na loja Eu vou mostrar pra vocês família Aqui, olha só, preciso mostrar isso aqui pra vocês aqui, ó Aqui, na caixa de entrada Nós bloqueamos o Marco 3, certo? Porém o Marco 1 O Marco 1 a gente ia ganhar uma skin aleatória Eu não ganhei a skin, eu também, tipo, não me importei Porque, tipo, eu já tenho todas as skins que poderia ganhar no passe Então eu pensei, ah, então eu não vou ganhar essa skin mesmo, né? Porque tá o mesmo ícone aqui do ícone do passe Então eu não vou ganhar Mas não pessoal, o Idlife mandou a skin pra mim Eu vou tá pegando ela lá na loja, tá? Lá na loja eu vou tá pegando Por isso que eu já falei, comenta qual foi a skin que você pegou Mas antes família, antes eu vou pegar uma recompensa aqui, tá? Que tá aqui na minha caixa de correio Que eu tô pra fazer o vídeo pra vocês Ah, mano, meu campo ficou em terceiro lugar Tô triste Ó, que eu tô pra mostrar pra vocês aqui, mano Que é esse Zuba Friday Rewards O que seria isso aqui? Alguma sexta-feira do mês A Idlife faz um... Como fosse uma gincana Lá no Discord, tá, mano? Que é chamado de Zuba Friday Todo mundo pode participar, tá? Vocês podem participar Os criadores de conteúdo podem participar No caso, os criadores participam como criador Sempre quando eu sou convidado a participar Eu mando mensagem pra vocês avisando lá no grupo Ó, pessoal, vai ter o Zuba Friday Participem Infelizmente eu nunca vi ninguém, sabe? Do canal lá, jogando no Zuba Friday Mas joga, cara Você pode ganhar baú lendário, skin, personagem Pode ganhar muita coisa lá no evento É um evento top, tá? Então eu vou tá coletando aqui minha recompensa É uma skin Antes de eu coletar a família Olha só, mano Quem me conhece há bastante tempo Sabe qual era a skin que eu queria Há muito tempo atrás, né, mano? Então, cara Quem me conhece há muito tempo sabe Comenta aí Antes de eu coletar Que eu vou tá coletando agora A minha skin aqui, tá? Eu vou coletar pra não Pra não correr o risco De ela vir lá Na skin gratuita Que eu ganhei, certo? Então A skin do Book Consegui aí, mano Book quebra nozes, tá? Não tá com o nome dela aqui Mas é o Book quebra nozes Já está equipado Aqui, ó Já está equipado Então Nesse momento aqui Eu tenho todas as skins do Book Agora, família Todas as skins do Book Que eu tenho Né? E top, mano Top, top A outra skin Eu vou pegar Só depois que eu jogar essa partida Então vai ficar no suspense aí, mano Então vamos dar pronta aqui E vamos jogar aqui Eita Deixa eu jogar aqui Esse menino aqui E vamos jogar aqui Calma aí, ó Tá descumprindo as regras, amigo Pô, cara Essas horas Essas horas Vocês cumpriram as regras Pronto, pronto Agora sim Agora dá Bugou, família Bugou Tem que fechar o jogo E abrir de novo Oh, meu Deus Mano Já aconteceu esse bug Com vocês alguma vez? Se já Comenta aí Porque eu quero saber também, mano Ai, ai, ai Que triste Vamos lá, família Depois de 10 anos Vocês podem ver aí Que eu tô com 2 skills Tá Tô com 2 skills Meu que tipo Bugou a sala aí, mano E eu votei só agora, cara Meu Deus do céu E já votei com 2 skills, né, cara Até meu bot é bom, tá Então é isso, família Queria muito essa skill, mano E agora eu tô com ela Não vou jogar outra partida Tá Eu poderia jogar outra partida Mas tipo Não vou jogar Porque eu tô cansado Já que bugou E vai ficar assim mesmo, mano Metade da partida Pra vocês aí Outra metade O bot que jogou E aí E eu não vi o que o bot fez Pelo menos ele matou 2 aí, mano Vamos usar aqui As abóboras, tá, família Precisamos usar abóboras aqui Pra gente garantir aí, mano O personagem grátis Pra todo mundo, tá Já ganhamos o emote O emote grátis Já ganhamos a skin Já ganhamos o baú de ouro Esse evento do Halloween Tá bom, tá Eu boto fé Que a gente vai conseguir, mano O personagem Eu boto fé Mas Não vai ser fácil não Tá, família Se fosse fácil Nós já tínhamos ganhado, né Fácil não vai ser, não Opa, opa, opa Não, Prêmios Cânico Pronto E família Esse mês, tá Esse mês Eu vou escolher um inscrito Do canal Pra tá ganhando 14 mil gemas Isso, mano Vai ter um inscrito aí Que vai ganhar 14 mil gemas Não vou falar quem é Nó que chegar Ela rema na ponta dele Chegou Então vamos lá Como um player 5 kill 2 skill do bot 3 skill minha Enderman 2 skill Depressão 2 Dark 0 Baby Yoda 1 Vou tá liberando a vaga E vou tá coletando a outra skin E vou jogar com outro personagem Que vem da outra skin Tá Tem algumas skins aí Que eu não tenho Que eu posso tá ganhando Beleza Então vou liberar a vaga agora E vamos ver qual vai ser A minha nova skin grátis Então beleza pessoal Já entrou aqui Essa galera Só a enemy ficou Porque a emini mora No meu coração A enemy é minha parceira Então ela vai ficar Então vamos ver qual vai ser O emote Que eu vou ganhar E qual vai ser a skin Que eu vou tá ganhando Aí mano Gratuitamente Vamos começar pelo emote Aqui tá família Vamos lá Cadê Ah tá O emote do Frank Né cara O emote do Frank Então tipo Não é qual o emote Que eu vou ganhar É certeza Que eu vou ganhar O emote do Frank E agora vamos ver Qual vai ser a skin Que eu vou tá ganhando Cara Vamos ver Vamos ver Qual vai ser a skin Paolo arco-íris Não queria Tá Não é uma skin Que eu acho bonita Não Mas agora Eu vou ter que jogar Com o Paolo Vamos lá Jogar com o Paolo Arco-íris Cadê ele Cadê Nossa Pior que já tá No bronze Já também Né Oh meu Deus Tá Vamos colocar aqui O emote nele De abóbora E o emote do Frank Nele Cadê Aqui a abóbora O emote do Frank Cadê 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 Aqui o emote do Frank Beleza Beleza Os itens Dele Vocês vão melhorar Aqui também Alguns Aqui Colocar Esse aqui Nossa Pior que eu gosto De jogar Com o Feromônio Nele Tá Fechou Então tá bom E vamos lá Família Vamos dar Pronto Então vamos lá Família Vamos começar Com o emote Da abóbora Pra gente não esquecer E depois Esse emote Aqui Sai daqui Rapaz Não Cara O inimigo Ainda papou O meu guardinha Ali Vamos lá Beleza 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 Aqui ó Peguei Eu queria pegar Um escudo Também né Não sei se eu vou Conseguir pegar Ai caraca Ai que eu quero Meu escudinho Boa Peguei Meu escudinho Então vamos lá Família Vamos ver se A gente consegue Fazer outra vitória Aqui Poxa vida Tá difícil Pra mim Eita Tem um squad Nível 20 Aqui Família Se a gente não Tomar cuidado A gente vai Vai ir embora Aqui ó Eita Cuidado Que pode ser Que dê ruim Aqui pra mim Mano Deixa eu olhar Pra essa skin Aqui Mano Essa skin Parece a skin Da Pepper Tem um efeito Do arco-íris Saindo dela E não tem Tipo Nada De Não Tem sim Tem efeito Mano Tem efeito Eu gosto De skin Que tem efeito Mas não gostei Que eu não curto Muito Essas skins Coloridinha Não Ai meu deus Vamos perder Perdemos 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 Então Essa foi a skin Do Paolo Arco-íris É uma skin Que eu nunca Nem tinha falado Sobre ela Aqui no canal E é uma skin Tipo Sei lá Tá muito estranho Tá vendo A sobrancelha dele Tá estranha O cabelo Tá muito estranho Essa skin Parece que Tipo Não parece que Há alguma coisa Com isso Parece que Tá bugada Entendeu Esse é o problema Parece que Tá bugada 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 Mas é isso Família Esse foi o vídeo Gratidão Ai vocês Que assistiram Até aqui Conseguindo fazer Apenas uma vitória Que foi o bot Que jogou A metade Da partida Jogamos Com o Paolo Aqui também Não deu muito bom Mas cara Eu ganhei duas skins Gratuita E tô muito feliz Com isso Tá Agora Tô cansadão Aqui Valeu Falou E fui